Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Atacadão Tá eu, minha mãe, meu sobrinho E o meu esposo E nós vamos fazer a compra do mês Na verdade a gente fez um ultrassom do bebezinho Né amor? Vimos ele, graças a Deus tá tudo bem E agora nós vamos fazer a compra Então já deixa o seu like Se inscreve no canal e vem Vem conosco É isso aí Ó gente, vamos pegar um refri Desse de Guaraná Vamos pegar uma Vamos pegar uma aqui Tubaína, 3,19 Pra mim eu vou estar levando Um suco de uva integral, 100% Esse mês eu vou levar do Aurora Tá 13,50 Tem esse daqui Que é o suco de uva verde, né Mas eu prefiro esse daqui Minha mãe tá pegando aqui Alguns sucos, ó, tá 99 centavos Da Tang Aí dá fresco Tá custando 75 centavos Pega o fresco também, mãe Ele é muito bom O midi tá 79 centavos E o maratá 65 centavos E tem esse coringa 55 centavos Tem várias marcas, gente Arroz do branco Nós vamos levar esse daqui Gente, tá 1000 Aí ele tá 4,49 Tem mais em conta, viu, gente Tem até 3,99 Ó, esse caçarola, por exemplo Ele tá 3,99 Mas aí minha mãe vai levar do Camil Meu namorado também tá o mesmo preço 4,49 Ó, gente, uma farinha de trigo Sarandita 3,89 Agora nós vamos seguindo aqui Pra pegar açúcar Eu vou pegar o meu demerara E minha mãe vai pegar o branco dela Ó, o branco dela tá 3,59 Ela vai pegar a 6 E deixa eu ver aqui o meu demerara Espero que tenha, né, gente Parece que não tem Espera aí que eu vou dar uma olhada 3 desse Forfax Vamos levar aqui, ó 3 Como que é o nome disso aí, né Papel higiênico Papel higiênico Que eu tô muito cansada Não tô sabendo nem o nome das coisas Que tá 1,80 Olha Dessa marca Forfax Que eu já sou acostumada a levar dele Olha, gente Papel higiênico Nós vamos pegar desse daqui Clésio Folha dupla 12,98 Papel toalha, gente Tá 2,79 Esse Estamos aqui nessa sessão Shampoo Continuando pro esposo Vai ser esse Gota Cosméticos Tá 8,90 Ai, eu não me dei muito, gente Com aquele lá da Da Gota Eu vou tá levando O da Nieli Gold Que tá 9,90 Tem de óleo de argã De queratina Água de coco E óleo de coco Vou tá levando Queratina Queratina Extrato de bambu 9,90 Tá muito bom o preço, né Bora lá levar, então Escala no mês passado Da minha cidade Eu paguei 8 reais Aqui tá 6,25 Muito bom, hein, gente O valor Inclusive lá na minha cidade Eu comprei desse Eu adivino o potão Mas Já comprei, né Então não vou levar Porque eu não tô necessitando Por hora Aí vamos tá levando Um suave Dessa embalagem econômica Tá 7,90 Do meu esposo E eu não estou necessitando Tá levando uma pasta dental Dessa de 70 gramas Que tá 1,99 Meu esposo pegou Esse sabonete aqui, ó Farnese Tá 1,39 Acho que ele pegou uns 4 Vou pegar 2 minuanos Desse daqui de lavanda Que é pra gente fazer A limpeza da casa Tá 1,69 Tá muito bom o preço E ele é muito bonzinho Tá levando 3 água sanitária Dessa marca Troia Tá 1,45 Ela é Eu gosto dela, gente Porque ela serve Pra desfeitar frutas Legumes e verduras Então eu gosto bastante Olha, gente O detergente IP Tá custando 1,99 O limpo tá 1,79 O minuano 1,99 E o atol 1,35 Eu não gosto desse atol Eu prefiro o Guarani, ó Ah, não, gente Nem é tanto atol Que eu não gosto É esse Troia aqui Que eu não gosto Aí tem o Guarani Que tá 1,99 Aliás, 1,29 É esse que nós vamos pegar Porque ele é muito bom Quantos? A mãe vai tá levando, ó Dois sabões desse De limão, né Guarani, 7,70 Ó Nota cada a partir de 5 peças É 6,90 Sempre que vocês forem atacados Esse preto é o valor de atacado E esse é o valor unitário Olha, gente O pinta milho Tá custando 1,69 Nós vamos levar um fardo Esse tá 1,99 Novo milho Esse nordestino 1,89 Aí vem O maratá 1,79 Ó E esse Coringa 2,39 Aí tem esse Ana Clara Não, Dona Clara, gente 1,85 Aí nós pegamos aquele lá Que tá mais em conta, né Aí a gente vai levar Esse Billy Jack aqui, tá 3,89 Levar um azeite desse Extra Virgem De oliva O cocinheiro Tá custando 18,90 Óleo de soja Vai tá levando dois Esse Concorde Tá 8,79 E vinagre Esse sadio 1,34 Milho Vai levar Esse só fruta Tá 2,79 Pegamos 4 Olha, gente Azeitona 1,89 Com caroço Olha, gente Esse molho de tomate Fujin Tradicional Tá 1,29 Tem um até mais em conta 1,9 Só que Não tem Ou então estão lá Naquelas caixas Não sei Aí nós vamos levar esse Peguei um cappuccino aqui Tradicional Nova receita Hummm Já fiquei com o pé atrás E se eu não gostar, hein, gente Espero que eu goste, hein Porque esse aqui Sem dúvidas É o meu cappuccino favorito Eu vou levar Tá 7,80 E esse mês Ele tá mais barato Que os outros Geralmente Essas dessas outras marcas Tão mais em conta Mas esse mês O melita tá mais em conta 7,80 Eu amo esse cappuccino Demais Pegamos 6 pacotes Esse café maratá Aqui, ó Pegamos uma caprich 4,79 Olha, gente Essa Geleia de morango Linha 12,50 Aí tem essa daqui Cereja É cereja em caldas Aí tem de damasco Geleia de pimenta Framboisa Frutas vermelhas E tem essa de framboisa Eu vou levar Uma dessa de morango A gente merece, né, gente 12,50 E é isso Aqui tem muitas coisas doces Muitas coisas gostosas Mas Aqui A gente tem que fugir, né Olha só, gente Tá de salgadinho Docinhos Creme de leite Condensado E tudo mais Olha, gente O leite Ele já tá 4,50 E o Betânia 4,50 São os mais em conta Opa Achei o mais em conta O Vale Dourado Tá 4,29 E eu só levo dele, gente Já levei Aliás, só levo dele não Já levei várias vezes, né É muito bom Vou levar só um Porque eu tenho um fechado lá Acho que eu vou pegar Um pãozinho de forma Hum Vou pegar um pãozinho de forma Peraí Não quero integrar ou não Olha, eu tô levando Uma manteiga natural da vaca Tá 5,90 Aí vou pegar aqui um requeijão Ainda tem um pouco de requeijão em casa Mas eu vou levar aqui Um mais lindo Deixa eu ver O NETROI tá 6,39 Poços de calda Ah, eu vou levar os tirolesa aqui Com esse requeijão Ah, esse do Betânia Foi desse que eu comprei lá na minha cidade 6 e pouco Aqui tá 4,59 Vou tá levando ele Olha, gente Essas foram as compras do mês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí a compra da minha mãe fechou 645 reais e 32 centavos e no próximo vídeo eu vou estar mostrando tanto as compras dela quanto as minhas compras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, pessoal. Deixem aquele like pra mim e se inscrevam aqui no meu canal. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo mostrando item por item das nossas compras.